Eu vou em Castro Jefferson Mello Um beijo linda! Então, quando eu quero ter filho eu já respondi Às vezes eu tenho vontade, mas eu não sei se agora é o momento de eu fazer faculdade Mas eu queria fazer pedagogia porque eu acho super gostoso você trabalhar com crianças Mas eu ia dar aula para o prézinho, sabe? Porque eu acho muito gostoso Então eu faria faculdade de pedagogia Talita Teixeira Um beijo linda! Muito obrigada pelo carinho Então, meus pais, eu acho que eles já esperavam isso Porque quando eu comecei a namorar com o Tiago Desde muito cedo a gente sempre falou de casamento A gente só não casou antes porque a gente não tinha condições A gente ia casar, ter a nossa casa E aí quando deu o tempo certo a gente falou Não, agora a gente vai casar e deu tudo certo E os meus pais super apoiaram a minha decisão Me ajudaram muito Ajudaram muito a gente Eles não foram contra em momento algum Eles sempre deram muita força E se eu me dou bem com a família do Tiago? Sim! Eu me dou bem sim, gente Eu convivo normal, eu me dou bem sim Eu fico mais com a minha família, confesso Mas a gente se dá bem sim, a gente conversa, a gente brinca normal É uma convivência normal Natália Batista Um beijo, linda! Então, a nossa primeira semana de casada foi muito fria A gente brinca porque foi a semana mais fria de anos A gente não saía de casa porque a gente não teve lua de mel Então a gente ficou em casa e a gente ficava embaixo da coberta o tempo todo Foi muito gostosa a nossa primeira semana de casada Então a gente aproveitou muito, a gente se divertiu A gente tava vivendo um sonho, assim Foi muito gostosa E como é até hoje? Até hoje é muito divertido A gente sempre ri O Tiago é muito engraçado Então eu dou muita risada com ele E é gostosa Claro que tem as suas... Como eu posso falar, gente? Tem algumas coisas, assim, que atrapalham um pouquinho Mas não que atrapalham Nossa, né? Mas tem algumas coisinhas, assim, algumas diferenças Mas isso a gente vai levando e não tem problema nenhum Então é maravilhoso até hoje E como que a gente faz pra evitar briga? Ah, é muito simples, gente A gente vai dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali Conversa bastante, o diálogo acima de tudo Como eu já disse pra vocês Em vários vídeos de vida de casada Então é isso, gente É sempre o diálogo que a gente tenta manter Tiago Avoleta Tavares Nossa, quem será essa pessoa? Ai, gente, olha como ele é Claro que eu amo você, seu bobo Você é lindo, maravilhoso Eu te amo muito Ohana Elisa Domingos Um beijo, Aninda Muito obrigada pelo carinho E sim, eu penso em fazer, mas não agora Eu mudei um pouco, assim, de pensamento Tipo, faculdade e tal Mas eu quero esperar um pouco, gente Não vai ser daqui três anos Não sei quando que vai ser Mas se eu fosse fazer, seria faculdade de pedagogia Mas eu não sei ainda Se é isso mesmo Se eu vou fazer Se eu não vou Tá? Juliana Cristina Um beijo, minha linda Um grande beijo, minha linda E muito obrigada pelo carinho de sempre, viu? Então Em relação ao encontrinho Algumas meninas já estão me perguntando Mas, gente Meu canal é muito pequeno Eu tenho um pouco de medo, assim Não que eu vou esperar meu canal chegar Sei lá Vinte mil Sei lá Dez mil Não sei ainda Quando eu vou fazer Mas eu tenho medo de marcar E eu e a vida só Eu ia ficar muito triste, assim, sabe? Ia ser uma frustração muito grande Então a gente pode conversar Mesmo que Vai eu, você E mais duas meninas Eu faço, assim A gente pode conversar Mas por enquanto Eu quero esperar mais um pouquinho Mas a gente pode fazer Sim, eu vou adorar conhecer vocês Carol Menezes Um beijo, minha linda Então Eu não recebi críticas Claro que algumas pessoas Que não tinham nada a ver Com a minha vida Familiares distantes Viam e falavam Ah, isso é muito nova Então eu nem ligava Porque a pessoa não tem nada a ver Com comigo, assim Não tinha muito contato comigo E a opinião Ou pessoas que eu nem relevava, sabe? Então nunca me estressava com isso Mas a dica que eu dou É que você sente com o seu noivo Converse bastante E vê mesmo Se vocês vão casar cedo, assim Tipo, quanto tempo vocês estão planejando? É, daqui um ano Daqui meses Então você tem que fazer O que você e seu noivo querem E o que Deus tem preparado pra vocês Não o que os outros prepararam Então não se estresse O que falam O que, sabe? Porque isso só vai te deixar mal Agora se você conversar com o seu noivo Falar assim Ah, a gente vai casar tal data E começar a planejar o sonho de vocês Vai tudo acontecer assim Naturalmente As pessoas vão perceber Que vocês querem mesmo casar Não é só um Um oba-oba, sabe? Que vocês estão empolgados Não É sério mesmo Então as pessoas vão Sei lá Repensar, entendeu? Então eu acho que você Tinha que sentar e conversar com o seu noivo E já marcarem Quando que vai ser Como que vai ser Já começar a sonhar assim Vocês dois E tentarem Mostrando devagarzinho Para as pessoas que estão falando E não se estressar Não esquentar com os outros Porque senão Você vai ficar só nervosa E não vai acontecer nada Ana Priscila Benício Beijos, linda Um beijo, minha linda E muito obrigada pelo carinho, viu? Então Eu não uso nada no meu cabelo O que eu uso, gente? É shampoo, condicionador normal E às vezes eu uso uma máscara de hidratação E uso esse negocinho aqui Que fez muito bem para o meu cabelo O protetor térmico da Charmin É isso que eu uso, gente Se vocês quiserem Eu faço um vídeo falando Mais um pouquinho sobre o meu cabelo Mas eu não tenho muito cuidado Eu sou meio relaxada com isso Eu confesso Mas meu cabelo sempre cresceu muito rápido Ele sempre foi bem volumoso Bem pesado Então eu nunca fiz nada Para ele ficar assim Ele é assim já Hoje eu gosto do meu cabelo Quando era melhor não Porque minha mãe cortava o meu cabelo Aqui, gente Ficava desse tamanho Só Jesus mesmo Caroline Souza Um beijo, minha linda Muito obrigada pelo carinho Eu fico muito feliz com isso Então Graças a Deus Eu não tenho faculdade Não tenho trabalho Então assim Eu não fico tão cansada Por quê? Eu separo os dias Ah Como eu estou colocando duas vezes por semana Às vezes eu coloco três Mas eu estou tentando Tipo Ah, hoje eu vou só gravar Amanhã eu vou só arrumar a casa Aí eu estou gravando um vídeo Para colocar para vocês Que seria nas seis Então assim Eu deixo o dia separado Para gravar vídeo Para outro dia fazer faxina Então eu sempre faço Toda semana eu faço uma faxina em casa E meu apartamento não é tão grande Então Eu consigo limpar numa boa E não fico estressada não E eu não fico exausta Caio Então Eu levo numa boa Assim Cuidado do Thiago Claro que às vezes eu fico cansada Mas aí eu falo para ele Ai vida Eu estou tão cansada E aí Ele me ajuda Ele sempre Colabora bastante comigo Então eu não fico Morta não Tá em nada Logo Manda um beijinho sim minha linda Um grande beijo E muito obrigada pelo carinho Eu fico super feliz Quando vocês comentam Que adoram a gente Que gostam muito da gente Que torcem pela gente Oram pela gente Muito obrigada Viu gente Então Os bebês vão demorar um pouquinho Como eu já disse E o que eu queria ser Quando eu era criança Eu já quis ser fotógrafa Nutricionista Eu nunca pensava Eu nunca levava adiante Sabe Eu sempre mudava Então Aí eu Depois eu quis ser Professora Ah Eu quis ser um monte de coisa Gente Mas eu nunca levei a sério E aí quando eu cresci Eu quis ser dona de casa Eu não acho que tem